Lá vem trovoada! É a força da nossa emoção! Prêmio Terra, meu povo guerreiro! Delir alvorada! Muito prazer, vou me apresentar Fernanda Yang, mulher imponente Que a igualdade esteja sobre nós Avante alvorada, numa só voz Muito prazer, vou me apresentar Fernanda Yang, mulher imponente Que a igualdade esteja sobre nós Avante alvorada, numa só voz Mulher de peito aberto, vim mudar o mundo É certo, tentarão calar Mas serei o tiro no escuro O grito mais profundo pra libertar De um algoz nossa consciência Na emergência de um coração Sou eu quem tenho a voz Inquieta pra dizer que não Eu não a língua que hesita em te ferir Eu não sou aquela pra te distrair Mas meu jeito imperfeito sequer Mal me quer Eu me amo em primeiro lugar Palavra sincera que me faz delirar Amores antigos levo para mim De uma poesia folhas secas do jardim Você pode me achar cinza feito a quarta-feira Só rindo pra não chorar Do folião embriagado de tristeza Sou livre pra decidir Sou eu dona de mim Responda quem puder Como será o amanhã Faço uma carta se triste estiver Muito prazer Vou me apresentar Fernanda Yang Mulher imponente Que a igualdade esteja sobre nós Avante alvorada numa só voz Muito prazer Vou me apresentar Fernanda Yang Mulher imponente Que a igualdade esteja sobre nós Avante alvorada numa só voz mulher Mulher de peito aberto Ouvi mudar o mundo É certo tentarão calar Mas serem o tiro no escuro O grito mais profundo pra libertar De um algoz nossa consciência Na emergência de um coração Sou eu quem tenho a voz Inquieta pra dizer que não Eu não a língua que hesita em te ferir Eu não sou aquela pra te distrair Mas meu jeito imperfeito sequer Mal me quer Eu me amo em primeiro lugar Palavra sincera que me faz delirar Amores antigos levo para mim De uma poesia folhas secas do jardim Eu me amo em primeiro lugar Palavra sincera que me faz delirar Amores antigos levo para mim De uma poesia folhas secas do jardim Você pode me achar Cinza feito a quarta-feira Só rindo pra não chorar Do folião embriagado de tristeza Sou livre pra decidir Sou eu dona de mim Responda quem puder Como será o amanhã Faço uma carta se triste estiver Muito prazer vou me apresentar Fernanda Yang, mulher imponente Que a igualdade esteja sobre nós Avante Alvorada numa só voz Muito prazer vou me apresentar Fernanda Yang, mulher imponente Que a igualdade esteja sobre nós Avante Alvorada numa só voz Que a igualdade esteja sobre nós Meu Deus, então, nós特別くétudemos Que a igualdade esteja sobre nós